Um casamento destruído por causa de uma ligação anônima. Cheguei em casa, não tinha ninguém, eu só fiz, saí, olhava pra casa da minha irmã. Não aguentei ficar em casa. Mas será que um trote pode acabar com um casamento? Até hoje você não descobriu quem foi que fez essa ligação? Descobri, fui, tentei, mas não deu pra descobrir quem foi. Você não tem nem ideia? Não, não tenho nem ideia quem foi. O que será que a Juliana ouviu de tão grave nessa ligação? Recebou um telefonema, disse que eu tava sendo traída. Você traiu a Juliana ou não? Será que o que ela ouviu é verdade? Longe do amor da sua vida e da filhinha de um ano, no momento de desespero, João tentou acabar com a própria vida. Na hora eu desesperei, foto pra ela, tentando se enforcar, eu matei. Eu fiquei chocada, né? Porque eu não esperava isso dele, que ele era capaz de chegar a esse ponto, né? Uma pessoa dessa que faz isso, ele é capaz de fazer isso com qualquer um. Mas será que essa ligação anônima foi o único motivo da separação? Será que o João vai conseguir provar pra Juliana que não teve traição? Será que a Juliana vai dar uma segunda chance pro João? Tem volta. Uma história cheia de reviravoltas. E um final imprevisível. Agora, no Te Quero de Volta. Gente, tá começando mais um Te Quero de Volta. E hoje, com uma história que eu tenho certeza que você não vai acreditar. É uma história maluca, uma história... Não é possível que possa ter acontecido isso. Um telefonema anônimo destruiu um casamento de três anos. O João Paulo escreveu pra gente completamente desesperado. Ele diz que foi vítima de um trote maldoso que simplesmente destruiu o casamento dele. Esse homem tá completamente desesperado. A esposa dele, a Juliana, recebeu uma ligação anônima. Um trote. E essa única ligação foi capaz de acabar com um relacionamento de três anos. Um trote acabou com uma família. E eles têm uma filhinha que também tá sofrendo. Tá todo mundo sofrendo. E aí, depois que isso aconteceu, o João Paulo não teve mais paz. Ele chegou até a tentar tirar a própria vida. Tudo isso porque ele não aguenta mais ficar longe da Juliana e da filhinha deles, que tem um ano e três meses, gente. Aí não dá pra acreditar, né? Mas o que será que a Juliana ouviu de tão grave nessa ligação? Será que esse foi realmente o único motivo dela ter saído de casa? Será que o João traiu a Juliana? Como é que tá a vida dele longe dela? Será que a Juliana, hoje, vai dar uma segunda chance pro João? Bom, a gente não vai esperar. O Humberto, ele foi lá pro interiorzão paulista, na cidade de Palestina, pra conhecer o João Paulo. Eu quero que você preste atenção nessa história. É uma história que você não vai acreditar. Mas ela aconteceu. Presta atenção e vamos torcer pra gente ter um final feliz. Rodrigo Faro, esse é o João Paulo. Ele trabalha assim, ó, junto da natureza. Alimenta, cuida de animais. Qualquer um que vê uma cena dessa, sente o que por dentro? Paz, não é mesmo? Só que o João Paulo não tá sentindo isso, não. Por dentro, o coração dele tá inquieto. Na hora, desesperei, tá? Foto pra ela tentando se enforcar, eu mandei. Há dois meses, ele não vê a esposa Juliana e a filhinha, que tem pouco mais de um ano de idade. Na hora que eu bati no portal, minha filha chamava, papai, papai. É. Muito bom. Ela já sabia que era você? Sabia. Qual a idade dela? Ela tá com um ano e três meses. Por isso, o João Paulo está aqui. Triste, mas confiante, porque tá no Te Quero de Volta. Eu trabalho com granja, galinha. Eu saio três horas da manhã. Três horas da manhã você sai todo dia? Pra fazer o quê? Pra tratar de lutar as galinhas lá na granja, né? Chego lá, rodo a ração pra rasgar as galinhas. Quando a ração, a gente tem que fazer coleta de ovo. Quando é uma hora da tarde, eu empurro, que eu tomo banho, pra vir embora. Chego em casa, três horas da tarde. Aí você chegava em casa e a sua esposa tava lá? Tava. Agora você tá chegando em casa e o que que acontece? Nada. Há dois meses que você não sabe se... Se dormiu bem? Não. Se teve febre? Se comeu? O que comeu? Nem alimenta direito, nem duro direito. Tudo começou no trabalho, numa fábrica de sapatos. Nós conhecemos lá. Aí depois eu saí da fábrica, eu fui trabalhar na usina. Aí eu fiquei um bom tempo sem ver elas. Aí um belo dia, o que que aconteceu? Teve uma festa lá, eu nem queria ir. Os meninos, os colegas meus, chamando eu, vamos, vamos, aí eu fui. É, festa do peão? Não, festa de um forró lá que tinha lá. E eu fui lá, mas os meninos, aí nós encontramos, nós temos namorado. O namoro durou quatro meses. Depois passaram a morar juntos por seis meses. E aí, se casaram. Logo em seguida, veio a filha. Aí, nós não se separamos mais, não. Mas o ciúme, a desconfiança, abalaram esse relacionamento. Ela falava pra mim, ah, certo que você tem outro, sei o quê, falando que eu tenho outra mulher, né? Falava até pra ela, para, Juliana. Eu não tenho, você sabe que eu não tenho. De uma hora pra outra, João Paulo viu sua família se desfazer. Quando eu saí do serviço, peguei o celular, dava mensagem no meu celular. Ah, ela passou a mensagem. Sua máscara caiu, João Paulo. Descobri tudo. Ligou uma mulher aqui do celular, falando que você era uma dela, que eu era uma chifruda, essa vergonha era eu. Eu disse, você é mentira, Juliana. Você foi uma pegadinha que fizeram com você e você caiu. E ela acreditou, né? Nunca fiz nada de errado. Sempre andei na linha com ela. E quem ligou pra ela? Quem é essa pessoa? Ligou privado. Não se identificou? Não. Não falou um nome? Não se identificou nada. E como a Juliana acreditou assim, logo de cara? Não? Não sei. É inacreditável isso. Um telefonema acabou com um casamento? Cheguei em casa, não tinha ninguém, eu sofri, saí, olhando pra casa da minha irmã. Não aguentei ficar em casa. Mãe e filha se mudaram para a cidade de Americana, sem João Paulo poder se despedir. Na hora eu desesperei, foto pra ela tentando se enforcar, eu mandei. Você chegou a pensar uma besteira dessa, cara? Eu sempre respeitava ela muito, porque se eu traisse ela, eu tava atrás de minha filha também. Tá conseguindo tocar a vida sem elas? Tá difícil aí. O pior é quando eu soube de trabalho e chego de casa sem ninguém. Você não ouve mais aquele gritinho da sua filha quando você chega. Queria, Juliana, te falar pra você que eu consegui provar pra você que eu nunca te traí, sempre te respeitei muito. Eu pedi muito pra Deus e tô aqui. Consegui, eu espero que você acredite em mim. E eu te amo muito por isso que eu tô aqui, porque se eu devia, se eu não tava aqui não, pra provar isso pra você não. E tô com muita saudade de você, da minha filha. Eu te amo muito, você e minha filha. E tô aqui pra te provar quanto eu te amo, quanto eu te quero de volta pra mim. Como pode um telefonema destruir um casamento? Deixar um marido infeliz, uma esposa, uma filhinha de um ano e três meses? Bom, chegou a hora de chamar ele aqui no palco. Ele que quer provar pra Juliana e pra todo o Brasil que não fez nada de errado. E é isso que a gente vai tentar descobrir a partir de agora. Eu quero a minha plateia recebendo com muito carinho. João Paulo, seja bem-vindo ao Te Quero de Volta. Vem contar a tua história. E vamos torcer pra que hoje você tenha a tua família de volta, a tua esposa, a tua filha. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Você fala tudo bem, mas tá no teu rosto que não tá tudo bem, né, João? Não tá bem, não. Como é que tá a tua vida, longe da tua família? Ah, muito difícil, hein, cara? Muito difícil. Pra mim tá muito difícil. Quando eu chegava do trabalho, eu via elas ali e tudo. E hoje, chego, encontro ninguém, muito difícil pra mim. Elas saíram de casa e hoje você vive sozinho? Hoje eu tô só em casa. Agora, que loucura isso, um trote, uma ligação. Acabou com o teu casamento? É, acabou com o meu casamento, né. Tiraram elas perto de mim e tudo. E... Muito difícil sem elas. Quando que a sua esposa recebeu essa ligação? Tem uns... Dois meses, mais de dois meses. E o que que disseram pra ela? Que... Ela era uma chifruda que não... Aguentava mais eu ligando pra essa pessoa, pessoa que ligou pra ela falando, que minha mulher era uma chifruda, que tinha ficado comigo uns dias já. Mas tudo mentira isso aí, não aconteceu, não. E até hoje você não descobriu quem foi que fez essa ligação? Não descobri, fui, tentei, mas não deu pra descobrir quem foi. Você não tem nem ideia? Não, não tem nem ideia quem foi que ligou. E João, por que que você acha que a Juliana acreditou nessa ligação? Ah, eu não sei, né, cara. Porque ela acreditou nessa ligação. Depois eu conversei com ela, ela falou pra mim que... Acreditava em mim. Ela tinha muito ciúme de você? Ah, eu acho que sim, tinha muito. Você alguma vez deu motivo, João? Não, eu nunca dei motivo pra ela, porque eu nunca saí de casa sem elas, né? Sempre fui de meu serviço pra casa, eu nunca saí de casa sem elas. Você tá longe da tua filhinha e do amor da tua vida há quanto tempo? Tem um mês e uns 15 dias já, ou mais. João, eu sou um cara que defendo as mulheres. Aqui, nossa plateia é praticamente mulher. Quem tá assistindo a gente, tem muita mulher assistindo, e eu preciso te fazer uma pergunta, uma pergunta de homem pra homem. Você vai olhar no meu olho, e dependendo dessa resposta, a gente para o nosso Te Quero de Volta por aqui. Eu nem continuo. Não, beleza. Tá? Tá bem. Olha pra mim. Você traiu... Olha pra mim. Não desvia o olhar de mim. Não. Você traiu a Juliana, ou não? Não. Nunca traí ela. Existia alguém que você ligava constantemente, toda hora, falando com ela, que possa ter ligado pra tua esposa e fazer isso? Nunca. Nunca liguei pra ninguém. Você se apaixonou por alguém, ou teve algum casinho, ou pelo menos se interessou por alguém, enquanto você tava com a sua esposa? Não. Não? Não. Nós podemos confiar em você? Pode confiar em mim. Meninas, vamos dar esse voto de confiança pra ele? Vamos? Então, vamos começar. Mas, ó, tem uma pessoa que tá aqui nesse palco que vai te ajudar hoje. Vai te ajudar, porque com a música dele, ele vai tentar amolecer o coração da sua Juliana, que é o Mano Walter, que tá aqui. Isso aí, meu garoto. Bem-vindo, Mano. Eu. Ô, Mano, você já tava emocionado de ver a história? Nem começou a história, você já tava com os olhos cheios de lágrimas? Tava querendo chorar aqui, cara. Já? Porque eu tô vendo a verdade aí no rosto dele aí. Pô, o cara tá falando sério mesmo. Eu acho que foi um trote e ela vai perdoar, sim. Você acha que nós vamos ter um final feliz hoje? Se Deus quiser. Eu acho que ele não vinha aqui mostrar a cara dele, como falou aí, sendo mentira, não. Já, já você vai cantar aquela música linda com a Marília Mendonça. Vamos embora. Tá? E vamos torcer pra que a Juliana esteja aqui e que a gente consiga unir essa família, tá bom? Vamos lá, se Deus quiser. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Mano Walter. Bom, João. Eu acredito na tua sinceridade de verdade. Você olhou no meu olho, cara. Pode acreditar. Nunca traí ela. Você tá preparado pra tudo que vai acontecer a partir desse momento? Tô sim. Você sabe que aqui não tem final combinado. Eu sei sim. Né? Já teve final feliz, já teve final triste. Eu fico alegre, a gente pula junto quando dá certo, mas a gente chora junto quando dá errado. Você tá preparado pra tudo? Tô sim. Então, a gente tá saindo agora atrás da sua Juliana, tá? Então, começa agora a busca pela esposa, ex-esposa, tomar a futura esposa do João. Só que ela tá morando muito longe, muito mais longe da onde eles começaram a escrever essa história. Então, vamos ver se o Humberto vai conseguir encontrar a Juliana e, se ele encontrar, qual vai ser a reação dela? Será que ela vai querer falar com a gente? E parece que ela tá muito magoada. Rodrigo Faro, a gente tá em Americana, no interior de São Paulo. É uma viagem de mais de quatro horas de carro entre Palestina e aqui. Como você vê, a Juliana mudou pra muito longe do João Paulo depois dessa separação. E, por isso mesmo, eles praticamente perderam o contato. Nesse tempo todo, você não sabe o que aconteceu com ela? Não. Mas a gente acredita no diálogo e, por isso mesmo, estamos aqui. Tô indo pra minha mãe e pra minha filha, que eu nunca fiz isso com ela. Essa rua, Rodrigo Faro, bom, o João Paulo nunca viu. Mas, João Paulo, é aqui que sua família tá vivendo hoje. Sua filha, sua esposa estão vivendo aqui há cerca de três meses, quando ela deixou a cidade onde vocês viviam. Você ficou sozinho e ela veio pra cá. Agora a gente vai tentar bater nesse endereço e saber o que que acontece. Afinal, a gente nunca pode prever. Será que ela vai querer atender a gente? Oi, tudo bem? Olha onde ela tá morando agora, olha lá. A Juliana está? Ó, vê se é ela. Não. Vamos ver. Não. Vamos ver se é ela. Quem tá falando? A Wanda. Wanda. A senhora é a mãe dela, né? Isso. Ô, dona Wanda, dá uma palavrinha aqui comigo. Olha, que mulher sorridente. Você tem falado com a sua Juliana depois que vocês se separaram ou não? Não. Nunca mais? Não. Você não tentou procurá-la, nada? Tentei, mas conseguia. Em celular, tudo, mas... Ela não te atende? Não. Não quer falar com você? Ela não me atendia, não. E a tua filha? Você não viu a tua filha desde então? Faz dois meses que você não dá um beijo na tua filha? Sim. Como é que fica o teu coração, cara? Ah, muito... O coração fica partido, né, cara? O coração fica partido. Você sabia que ela estava morando com a mãe? Sabia, sim. Porque elas mudaram pra lá, né? E você se dava bem com a dona Wanda, a mãe dela? Ah, se dava, sim. Eu não tinha nada com ela. E nem tinha raiva dela. E nem tem raiva dela, não. Bom, preste atenção no que vai acontecer agora. Porque, na verdade, quando a dona Wanda atendeu a porta, ela não sabia o que a nossa equipe estava fazendo ali. Ela atendeu toda sorridente, né? Humberto até falou, olha que sorridente. Mas será que esse sorriso vai continuar até o final? A conversa vai continuar. E vamos ver pra onde vai essa conversa. Mas, cadê a Juliana? Será que a Juliana vai querer vir falar ou não? Vamos assistir. Dona Wanda, obrigado por ter aberto sua casa pra gente. Nada, Jorge. A senhora é muito simpática, tá? A senhora não sabe onde a Juliana foi? Não, ela acabou de sair daqui. Mas aí ela foi no local que eu não sei onde é, entendeu? O endereço certo pra você, eu não sei. Foi fazer o quê? Posso saber? Foi resolver um problema da neném. De saúde? Não. Não? Tudo tranquilo? Tudo sossegada. Tá certo. Bom, a senhora sabe o que a gente veio fazer aqui, por acaso? Não. Como eu te falei, por enquanto ela tá sorridente. Mas agora o Humberto vai tocar no teu nome. Você acha que esse sorriso da dona Wanda, da sua sogra, vai continuar ou não? Eu acho que não, hein? Quando ela descobrir que você tá por trás de tudo, você acha que ela vai tirar o sorriso do rosto? Eu acho que sim. Bom, nós vamos continuar a conversa agora, porque a dona Wanda, ela contou pro Humberto que a mudança de cidade já era um desejo antigo. Mas a separação do casal acabou acelerando o processo. Só que você vai prestar atenção numa coisa e depois eu vou te dizer. Você também. Fica de olho no que a mãe da Juliana vai falar. Mas cadê a Juliana? É isso que a gente quer saber. É isso que ele quer saber. Será que ela vai falar? Vamos ver. De Palestina veio a senhora? Eu, a Ju, a minha mãe, a minha irmã. Meu Deus, foi uma mudança grande. A família que tava na casa da minha mãe veio, né? A gente tava já com a minha mãe, então a gente veio com ela. Era esperada essa mudança? Esperada. Era bastante tempo já falado, né? A gente ia mudar de lá de Palestina. Então a minha mãe resolveu e viemos. E a Juliana veio com quem? Com a filha só? O Juliana veio comigo. É, mas assim, da família dela, só com a filha. Não, ela só tem uma filha. Você prestou atenção no que ela falou? Ela não tocou no teu nome. Você reparou isso? Sim. Reparei sim. Ela não falou no meu nome. O que significa isso pra você? Significa que... Ela não quer, né? Nós juntos. Se não tivesse acontecido a separação, você teria mudado de cidade? Você estaria ali agora, vivendo com ela? Sim. Estaria sim, lá com elas lá. João, a partir de agora você vai ter que ser muito forte. Eu sei que a saudade é imensa. E agora você vai poder matar um pouquinho, um pedacinho dessa saudade que te consome. Ali a gente tem três caixas e dentro de cada caixa tem um objeto que faz parte da sua história com a Juliana, com a sua filhinha. E a primeira caixa a gente vai abrir agora e eu só te peço pra ter o coração forte, porque isso é um teste muito grande pra quem tá sofrendo como você. Tá, meu irmão? Valesca, pode abrir a primeira caixa e você vai me dizer que o objeto é esse. Traz pra cá. Pode pegar. O que que é isso? É do batizado da minha filha. Que lembrança que esse objeto traz? Muita lembrança, hein? Quando eu tenho um lá, eu vejo ele, eu pego ele lá e eu começo a chorar já. No dia que você tava batizando a tua filha, você imaginava que você ia estar passando por isso agora, sem elas? Nunca imaginava isso, hein? Que eu ia estar passando, assim, por esse momento, sem ela? Sem minha filha? Nunca. A sua filhinha ainda é um bebê. Você tem medo que com o passar do tempo e você não vendo a tua filha, que ela esqueça de você? Então, isso que eu penso também muito, né? Então guarda isso com você, porque tomara que a tua filha esteja aqui hoje junto com a Juliana, tá? Tomara. É pra isso que a gente tá torcendo. Tá? Tá bem. Guarda isso com você. Guarda, porque depois você vai poder você mesmo devolver pra ela. Tá? Tá bem. Bom, gente, a conversa do Humberto agora vai continuar com a dona Wanda. Eu tô preocupado porque até agora nada da Juliana, nada. E o pior é que nem a mãe da Juliana tinha falado, tocado no nome do João Paulo. É praticamente como se ele não existisse na família. Só que agora o Humberto vai tocar no teu nome. Se prepara e você também, olha o que a mãe da Juliana vai começar a falar. É muito sério. E o marido? Ah, o marido não deu certo. Mas ela tentou, parece que umas três vezes. Se eu não me engano, foi três vezes. Vou ficar tentando uma coisa que eu tô vendo que não vai dar certo. Não só por causa disso, mas por causa que, como ele chega em casa, né? Ele chega assim, de cara feia. Ele não fala que é nenê. Às vezes, compre mel ao comprimento, só fica no celular. Diz que tá cansado, fica deitado só no sofá. No começo já era assim, não? Sempre foi assim. Ele sempre foi assim, meio que querer ser, entendeu? Meio só ele mesmo ali. Ele não aceita conselho. Ele não aceita opinião, entendeu? Às vezes eu falava, ó, João Paulo não é assim, tem que ser assim e tal, né? Às vezes ele não saía com ela. Eu falava, não, João Paulo, o que que é isso? Vocês são jovens, tem que dar uma saídinha. Levar lá na praça um pouquinho, tomar um sorvete, tomar um refri, né? Depois, tranquilo, volta pra casa. Ele não fazia isso. Mas ele não fazia. Foi só a gente tocar no assunto e ela começou a falar tudo que era defeito, né? Foi uma lista de defeito, né, cara? Não foi um só. Eu sei. Você concorda com o que ela falou ou a tua sogra exagerou? Assim, uma coisa que ela falou, eu concordo. Com o quê? Outra não, isso aí. Mas você não dava atenção, chegava de cara amarrada, ficava no celular o tempo inteiro, tava cansado o tempo inteiro. Eu guardei tudo que ela falou, hein? Não, eu sei. Cansado eu chegava, que eu saía três da manhã e chegava às vezes cinco da tarde. Mas, assim, atenção pra ela, pra minha filha, dava muita atenção pra minha filha. Ela disse que você não cuidava da nenê. Eu cuidava, assim, dava muita atenção pra minha filha. Eu, quando eu chegava em casa, eu saía de madrugada, se eu chegasse às três horas da tarde em casa, eu nem descansava, eu ficava com minha filha. E a parte de não sair de casa com a sua família, é verdade também? Não, nós saíamos. Às vezes nós saíamos, mas era difícil, por causa que a pessoa trabalhava, não tinha tempo de sair pra ficar até tarde, às vezes. Você tava trabalhando por elas também? Por elas também. João, agora é o seguinte, você vai decidir como continua o nosso Te Quero de Volta. Eu vou te dar três opções pra você escolher. Pode colocar na tela. Se você escolher a alternativa 1, a dona Wanda vai revelar um fato novo nessa história. E eu já te adianto. É um fato absolutamente grave. Se você escolher a alternativa 2, é uma surpresa. Pode ser um recado positivo, uma bronca de alguém, um conselho. E se você escolher a 3, é a resposta definitiva. Eu nem sei, né? Porque a Juliana não apareceu até agora. Será que ela vai aparecer? O que você quer? A 1, a 2 ou a 3? Ficar com a 1. A 1? Você tem certeza? Você vai querer ouvir essa bomba que a dona Wanda tem? Sim. Oi. Você tá pronto? Tô pronto. Muito bem. Tem um fato novo e grave nessa história. Você quer saber? Sim. Quer saber? Segundo a dona Wanda, a filha dela estaria arrependida do casamento logo no primeiro dia de casada. Olha aí. No dia do casamento, eu já vi que na hora do cartório, ela já sentiu que não queria. Ela achou assim que ele não tava, que ele não dava, assim, atenção pra ela. Ele já, desde o dia do casamento, ele já não deu atenção pra ela. Como assim? Casou, mas na hora do casamento, você não deu atenção pra ela, você tá ali. Ele ficou olhando pras outras pessoas. Não pra ela, não pra ela, pra ela, ele não existia. Quer dizer, pra ele, ela não existia. Isso é muito grave. No dia do casamento, você não deu atenção pra tua mulher? Dei sim. Eu dei atenção pra ela, sim. Mas o que ela falou é grave. O que ela falou, é, mas eu dei atenção pra minha mulher, sim. Então você não concorda com o que ela falou? Não, eu não concordo com o que ela falou, não. Quanto tempo durou esse casamento? Três anos. Três anos? Três anos não são três dias? Assim, é o tempo que nós moramos junto e casados. E aí a vida de casado seguiu e logo a família aumentou e Deus abençoou esses dois com uma princesinha linda que hoje tem um ano e três meses, que é por quem esse homem tá sofrendo demais. Vamos assistir. Nessa época da gravidez, pelo menos, tava tudo bem com eles? Não. Na época da gravidez, eles estevem em casa. Por causa que eles se apertaram lá, não puderam pagar o aluguel. Eles vieram pra casa, ficaram em casa. A gravidez dela não foi daquela, não tá boa mesmo, foi horrível. Eu tava no quarto, eu tava lá chorando, eu falava, João Paulo, meu Deus, não briga com a Juliana, não, por causa que ela tá assim, desse jeito. Mulher desse jeito é perigoso. Mas eles brigavam durante a gravidez? Vixe, de cara feia. Olha, a tua sogra tá te detonando, cara. Até agora, a Juliana não apareceu e eu quero saber cadê a Juliana, mas a tua sogra está te detonando. Eu tenho que ser sincero. Eu sei, eu tô vendo aí. Eu achei que o casamento tinha acabado por causa de um trote. Mas agora eu já não sei mais. Afinal de contas, quem tá falando a verdade? Você ou a sua sogra? Porque ela tá te pintando um cara que não liga pra família, um cara grosso, um cara que só trabalha, um cara que fez a esposa se arrepender no primeiro dia. Então, se ela falou isso aí, que eu não ligava pra minha família, como a minha mulher falou pra amiga dela lá, em Palestina, que eu era um bom pai, um bom marido. Vocês brigavam durante a gravidez? Não, nós brigávamos, mas, assim, depois nós tava normal, voltavam as pazes de novo. Mas que briga era essa? Você ofendia? Não. Você nunca ofendeu a tua esposa? Não, o negócio é agressividade, nunca. E o fato de você estarem sem dinheiro morando na casa da sogra, você acha que isso acabou piorando? Umas partes, sim, eu falei pra ela que umas partes, sim. Nossa vida. Porque fica muito... Se eu tava lá morando na casa dela. Fica a vida da pessoa, fica meio dividida ali, sei lá. Mano, Walter, que história, hein, cara? E agora? Mas eu ainda continuo achando que ele tá falando a verdade. Foi um trote isso aí mesmo. Se você... A tua sogra é boazinha, sim, também, não? Agora... Agora é o seguinte, o fato de morar na casa da sogra aí, eu acho que prejudicou um pouquinho, porque quem casa quer casa, né? Que é o seu cantinho lá e tal, e acho que qualquer discussão normal de casal, a sogra entra no meio, e daí rola sempre esse tipo de coisa aí. Eu não sou casado, não, né? Eu tô dizendo, devido ao que você falou aí, a história toda, eu tô... Eu acho que você morar na casa da sogra complicou um pouquinho a relação. E deu pra ver que a sogra gosta bastante dele, né? A gente percebeu isso, né, meninos? Gosta, né? Tem um carinho enorme, sua sogra te adora, né? Não deu pra perceber isso? Deu, deu, deu. Deu, deu pra ver. O que eu quero saber é o seguinte, aonde está a Juliana, não é? Porque até agora ela não apareceu. Será que ela saiu mesmo? Será que ela viu que era gente e se escondeu? Bom, a conversa com a dona Wanda foi muito além do imaginado. A ex-sogra do João Paulo acabou revelando vários detalhes desse relacionamento. Com certeza, tudo o que foi falado vai te ajudar a ser um cara melhor. Mas olha, ela falou de tudo isso sem saber que era pro nosso programa. E agora a gente vai contar pra ela que esse é o Te Quero de Volta. E quem é que tá por trás disso tudo? Olha a reação da mãe da Juliana. A senhora é muito simpática. Obrigada. Tá? Mas até agora eu não falei o que eu vim fazer, né? Não, favorita. Você não tá curiosa, não? É, pode falar, né? Porque a gente sempre é curiosa. Bom, nesse momento a senhora tá no programa do Rodrigo Faro. Ele tá lá no palco vendo a senhora. Ah, tá? Não te ouvi pra ele. Oi, tudo bem? Só que do lado dele, ó, tá o João Paulo. Ah, tá. O João Paulo. O que a senhora acha dessa atitude dele? É, corajosa, né? Corajosa. A senhora é capaz de acreditar nele? Ah. Eu acho que quem tem que acreditar nele, eu sou sogra só, né? Ele disse, sou sogra só. Quem tem que acreditar nele é a esposa dele mesmo. Então ele vai ter que esperar a última palavra é dela. Você acha que ela ainda gosta dele? Eu faço a pergunta pra você, João. Por que que você se emocionou a hora que ela fez essa pergunta? Você queria ouvir ela falar? Se a Juliana ainda te ama? É, eu queria ouvir, né? Se ela me ama ainda. O que você acha? O que que o teu coração diz? Ela ainda te ama? Meu coração fala que sim. Você acha que a Juliana acredita em você? Eu acho que ela acredita sim, que ela sabe que eu não faria isso, não. E tudo isso por causa de um telefonema, de um trote, de uma traição que segundo ele, e ele olhou no meu olho aqui, ele falou, não existiu. Mas tem outras coisas que a gente tá descobrindo agora. Bom, eu tenho algo que vai te ajudar a responder essa pergunta que eu te fiz. Vamos abrir a segunda caixa, porque lá tem mais um objeto. Aguenta o teu coração. E vamos torcer pra gente ter um final feliz nessa história. Valesca, vamos ver o que que tem, que objeto é esse, que conta um pouco da história dos amores da vida dele, a sua filhinha e a sua esposa. Eu tinha perguntado pra você se a Juliana vai aparecer ou não. Isso aqui eu não me lembro, não. Você não se lembra disso? Não, não tava, quando eu tava lá, não tava comigo não, isso aqui não. Quando nós morava junto, não. Jura? Será que você não anda reparando muito na tua esposa? Não. Nunca teve isso aqui, não. Não? E se eu disser que ela tem esse anel há bastante tempo e você simplesmente... Pode estar muito guardado, né? E eu não ter visto. Ou será que você não repara na sua mulher? Não. Eu reparo sim, pode estar muito guardado e eu não ter visto, mas... Sabe o que isso aqui quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Não. Que ela vai falar. Se ela mandou isso aqui pra você, quer dizer que ela vai falar tudo o que ela tá sentindo. Você tá pronto pra ouvir? Tô pronto. Então se prepara, tá? Tá bem. Porque, ó, a verdade é que o Humberto não ia sair dali sem falar com a Juliana. Nem que ele tivesse que dormir três dias ali, não ia sair porque eu te quero de volta. É assim, a gente vai lutar até o final pra juntar essa família. E aí, finalmente, depois de muita espera, olha quem apareceu. Presta atenção porque agora a coisa vai ficar séria de verdade. Olha aí. Oi, você aqui é a Juliana? Eu mesmo. É ela? É ela, sim. Como é que é ver a sua Juliana de novo? Tô com vontade de estar perto dela. Ela ainda te ama? Eu acredito que sim. Então se prepara porque agora o João vai ter a resposta pra todas as perguntas. Nós vamos começar a conversar com ela, tá? O Humberto conversou com a Juliana sobre o que mudou no relacionamento. Porque, na verdade, esse casamento, apesar do que a dona Wanda diz, que ela já tava arrependida no dia de casar, esse casamento começou bem. Olha o que a Juliana começa a falar a partir de agora. E vamos torcer pra que ela esteja aqui atrás ouvindo tudo isso. e que ela venha pra dar um sim pra ele. Olha aí. Vamos assistir. Você casou com ele porque você gostava dele. Realmente. O que do João Paulo te fez ser uma mulher apaixonada? O que você gostava nele? A atitude dele comigo, você entendeu? Tipo? Ah, tipo... No começo ele me travava muito bem, você entende? Ele demonstrava que era aquilo mesmo. Romântico? Romântico. A gente passeava bastante, conversava. Depois de casamento a gente nem saía mais. Você entende? Mas nem ali pra tomar um sorvete, nem na praça pra passear, pra nada. Ele não tinha tempo mais pra nada. Só vivia cansado do serviço, entendeu? E tudo isso. E tudo que eu conversava com ele, ele achava ruim. Ele não gostava de dialogar. Quer dizer que começou bem e depois foi ficando assim? É, teve um tempo no começo, tudo bem, mas... Aí ficou assim. Teve um tempo também que eu tava muito nervoso também, sempre por causa do serviço, trabalho muito, os horários. Como é que era o João Paulo? Por quem a Juliana se apaixonou? Ah, no começo era diferente mesmo, como ela falou lá tudo. Você tratava bem a Juliana? Eu tratava bem, sim. Até nós casados também, eu tratava ela bem também. E por que que você mudou? Então, aí, foi passando o tempo, acho que trabalho, eu fui pegando nervosismo, uma pessoa falasse comigo, já ficava nervoso já. Até no meu trabalho mesmo, o pessoal lá falava comigo, eu respondia nervoso pra todo mundo. Então você assume que você errou também, você muitas vezes foi grosso com a tua família. Sim, eu assumo. Eu não vou omitir. Mano Walter, o que que você acha da atitude dele de assumir que não foi só aquele trote, aquele telefonema que dizia que ele tava traindo a esposa? Que ele também pisou na bola, que ele foi grosso, que ele foi mal educado, nervoso. E agora, o que que você acha? Eu ainda acho que foi um trote. Ou então ela tá... É uma desculpa, ela não tá querendo mais. E daí inventou um trote, porque ela não quis revelar o trote, não quis revelar a ligação. Aí, velhinho, só vamos saber daqui a pouquinho, quando ela sair. Tô torcendo por você, se Deus quiser vai dar certo. Mas que você tá disposto a mudar, tá aí no seu rosto, você chorando todo o tempo aí, mostrando que quer a sua família de volta. Então vamos pedir a Deus que dê certo. Bom, é isso que a gente vai saber. Nós vamos saber agora. Porque, ó, mais uma vez eu vou dar a chance pra você escolher como é que vai continuar o nosso Te Quero de Volta. No telão, coloca pra gente aí as três perguntas. Olha aí. Você vai escolher a alternativa 1, 2 ou 3, João. Alternativa 1, tem uma pergunta feita pela minha plateia. Alternativa 2, uma mensagem especial pra você, que pode ser mais uma vez um conselho, uma bronca, qualquer coisa. E a terceira alternativa, se você escolher, é um elemento surpresa. Aí pode ser tudo, tudo, é inesperado. O que você quer? 1, 2 ou 3? A 1. A 1? Você quer ouvir a minha plateia? Vou ouvir. Você quer responder a minha plateia? Vou no número 1 lá. A minha plateia pega pesado, hein, cara? Posso perguntar? Quem vai perguntar? Quem vai perguntar? Senhora, presta atenção, olha lá, pode perguntar. João Paulo, você quer a Juliana de volta? É por amá-la realmente ou pra voltar pra sua filha? Olha que pergunta boa. Essa pergunta é muito boa. E aí? Porque eu amo ela mesmo. Não é só a saudade da filha? Não, porque eu amo ela mesmo. É amor? É amor. Mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, plateia? Vamos lá. João Paulo, quem garante que você não vai cometer os mesmos erros? Sim, eu tenho certeza que eu não vou voltar para eu, assim, as coisas que eu fiz, dar mais atenção pra elas. Sim. Ouvindo o que você ouviu, você perdoaria ou não? Não senti firmeza nele ainda. Muito bem. Ouvindo o que a senhora ouviu, perdoaria ou não? Ele a ama, mas será que ela o ama? Tá aí. Parabéns à minha plateia, hein? Parabéns, hein? Você vê que minha plateia não é brincadeira. Minha plateia não brinca em serviço, não. Perguntaram o que você queria, né? Bom, até agora já falamos que não tinha diálogo. A tua esposa falou que não tinha companheirismo. Mas tem mais, gente. A Juliana acabou revelando que há algum tempo vinha desconfiando do João Paulo. Olha o que ela vai falar agora. Presta atenção. Você já estava desconfiada dele? Já. Por quê? Pelas da atitude dele, ele não fazia mais o papel dentro de casa, de marido, entendeu? E aquilo foi colocando coisas na minha cabeça, como se ele estivesse mesmo fazendo isso. Quando aconteceu mesmo, realmente, eu acreditei. Porque eu já estava desconfiada. Você dava algum motivo pra ela desconfiar? Você falou que não dava, né? Não dava motivo não, que eu não saia de casa. Você sabia que ela tinha essa desconfiança? Sabia. Você sabia? Eu procurava pra ela. O que é que, Juliana? Eu falava pra ela, o que é que tá acontecendo, Juliana? Tu tá assim? Ela falava que as coisas, uma coisa que eu tinha outra pessoa. Falava pra ela, não tem ninguém. Você sabe que eu não tenho, me quira isso aí. Ela achava que você tinha outra. Eu falava pra ela, não, não tem ninguém, não. Mas por quê? Você fazia alguma coisa que dava a entender que você tinha outra? Não fazia, não. Nada? Nada. Ela nunca pegou nada em celular, rede social, nada, nada, nada? Nada. Meu celular eu chegava do trabalho, eu ponhava lá, ligava nele lá, eu mandava ela atender. Eu vou te perguntar de novo. Eu fiz a pergunta lá no início, mas eu vou perguntar de novo. Não teve traição? Não teve traição. Porque a gente trai por pensamentos, atos e omissões. Nunca trai ela nem por pensamento. Muito bem. Bom, o João tá jurando aqui de pé junto que não traiu a Juliana. Eu, sinceramente, eu acredito. Eu gosto de omitir a minha opinião. Você acredita nele, irmão? Acredito. Não teve traição? Teve não, João. Menina, vocês acreditam? O problema não foi a traição? Não. Beleza, minha plateia também acredita em você. Só que um dia aconteceu uma porcaria de um telefonema dizendo exatamente o contrário. E aí, gente, depois desse telefonema, a vida dele, a vida dessa família, acabou tudo. Vamos ver. Recebeu um telefonema de que eu tava sendo traída. Aquela ligação durou quanto tempo? Ah, durou uns cinco minutos. Você conseguiu reconhecer a voz? Não reconheci. Simplesmente ela se informou que era uma pessoa que trabalhava com ele, né? De um outro serviço dele. O que você ouviu? O que a pessoa falava? Ah, a pessoa falava que era amante dele, né? Que ele me traía, você entendeu? Faz muito tempo, desde um outro serviço dele. E que eu tava sendo enganada e que ele não prestava. Se eu quisesse continuar com ele, isso era um problema meu, né? Só que ela tava me avisando porque ela tinha dó de mim. E tipo, eu não falei nada pra ela, eu não xinguei, não falei nada. Falei assim, não, muito obrigado por você tá me ligando, por ter falado tudo. E eu já sei o que eu vou fazer. Daí eu. E a partir dessa ligação, teu casamento acabou? Acabou. Como é que você ficou sabendo dessa ligação? Porque ela passou mensagem pro meu celular, eu tava no trabalho, ela passou mensagem pro meu celular. Ah, João Paulo, sua máscara caiu. Aí eu liguei pra ela e liguei, quando ela atendeu eu falei, ô Juliana, que brincadeira é essa? De quê? Aí ela foi falando, eu disse, meu filho, eu não tenho ninguém, você sabe disso que eu não tenho. Mas quem poderia ter feito isso? Quem poderia fazer, desculpa a palavra, uma sacanagem dessa? Se você não traiu, por que que pegaram o telefone, se deram o trabalho de pegar o telefone da tua casa, ligar pra tua mulher e falar isso tudo? Então, eu quero, uma coisa, como é que essa pessoa também conseguiu no nome da minha mulher? Tem, tem muita gente por trás disso aí, eu acredito. Você garante que você não traiu? Nunca trai ela, garante. Ó, eu quero deixar bem claro aqui que a gente não toma partido de ninguém aqui, viu gente? Nós não estamos nem de um lado nem do outro, muito menos julgando. A nossa única preocupação aqui é juntar essa família. Eu quero o João Paulo e a Juliana, os dois juntos, de volta. O fato é que, sendo trote ou não, esse telefonema destruiu tudo. Vamos assistir. Foi um único telefonema? Um único telefonema. É, você não quis retrucar, saber mais quem era aquela pessoa... Eu não sei por que eu não quis, porque eu já estava desconfiada dele. Como ele não dialogava comigo, você entendeu? Eu já estava desconfiada dele. Então, foi isso tudo que causou a separação. Ele não me provou nada e ficou por isso mesmo. Você entendeu? Simplesmente, ele não me provou nada. Se fosse outro time, ainda estar em casa naquela mesma da hora, ele não foi. Você entendeu? Ele ficou nada dele, ficou mudo. Ele foi conversar comigo depois de muitos dias que ele foi tentar revertir a história. E se fosse um trote? É, pode até ser também, né? Não saber. Mas acabou gerando uma separação. Você sabe o que aconteceu? Porque acabou gerando uma separação. Você entendeu o que eu te falei? Foi desde o começo. Então, não foi um negócio que aconteceu. Se fosse um negócio que aconteceu naquele dia, só aquilo, ela teria até... Mas como ele tratava a era, como ele chegava em casa, como ele chegava do serviço daquele jeito, ele deu sempre de mau humor. Isso te faz sofrer demais, né? A saudade. É. Longe delas duas, né? E por uma coisa que você não fez. Que eu não fiz. Como é que está a tua vida sem as duas mulheres da sua vida? Muito difícil pra mim, hein? Sem elas duas. E eu não consigo ficar um dia longe da minha filha. Algumas horas, meu coração já precisa ligar, já precisa falar. Você está quase dois meses sem ter um beijo da tua filhinha, que tem um ano e três meses. Eu, nesse tempo aí também, que eu voltei, porque eu fui até no posto lá tomar soro, que eu... Estava muito ruim mesmo, mal. Você ficou doente de saudade. E tentou tirar a tua própria vida, né? Sim. Aí você viu que um telefonema tinha acabado com o teu casamento. Sim, um telefonema acabou com o meu casamento aí. Tirou elas duas perto de mim também. Mas olha pra mim. Será que foi um telefonema? Será que esse casamento já não... Já não tinha acabado? Será que não tinha acabado o amor por parte dela? Não sei dela, mas... Assim, o que ela me falava... Não. Não era pra acreditar que ela acabava do lado dela, entendeu? Qual é o tamanho do seu amor por ela? Não tem nem tamanho, é grande, hein? Ó... Tudo que a gente mostrou agora, dos objetos, que contam um pouquinho da tua história, eles foram importantes, eles tocaram o teu coração. O segundo, você não reconheceu muito aquele anel. Mas o que a gente vai mostrar pra você agora, você vai ter que ser absolutamente forte. E aguentar mesmo a tua emoção. Valesca, vamos ver. Terceira e última caixa. Agora é pesado. Agora vai ser duro, duro. Vai ser duro pra você isso. Isso aqui foi do aniversário dela. A lembrancinha do aniversário? Sim. Você tava com ela? Tava com ela, mas... Tava tudo bem no casamento? Tava tudo bem. Nesse momento, vocês estavam felizes? Sim. Aí aconteceu o telefonema? Aí você perdeu a tua família? Foi. Perdei minha família, perdei minha mulher, minha filha. Você tem medo que a Juliana e a tua filha esqueçam de você? Sim, eu penso isso, né? Eu fico tendo, tem hora que eu fico em casa pensando assim, será que ela lembra de mim ainda? Será que ela pensa em mim ainda? Então faz o seguinte, cara. Humberto vai falar agora, com o seu grande amor, exatamente sobre a tua filhinha. Assiste ali. A Mariane vai crescer. Vai. Um dia ela vai perguntar. Vai. O que você vai contar pra ela? Eu não vou contar nada, eu vou deixar ela descobrir sozinha, né? Porque a gente não pode pôr coisa na cabeça de criança, entendeu? Se ela quiser ver o pai dela, vai ver o pai dela. Pronto. Mas se vocês não se falarem, vocês têm uma filha. Como é que vai ficar? Então, fica meio difícil, né? Porque eu só passo mensagem pra minha sogra, né? Ela não responde nada? Você não consegue falar com a tua esposa? Não, não tenho contato com a minha esposa. Mas você tem o telefone dela? Não tinha, eu tinha, mas depois ela trocou o número. Ela não te atende? Ela foge de você? É, até no Facebook também, ela bloqueou eu. Te bloqueou? Aí eu mando mensagem pra minha sogra, né? Precuro só que uma menina tá, ela fala, tá bem. Aí a tua sogra responde que a tua filha tá bem? É, só tá bem. E você não tem vontade de ver tua filha? Muita. Eu amo ela muito demais. Ela é tudo pra mim, na minha vida. Tudo que eu tenho na minha vida é ela. Só que esse cara aqui tentou fazer uma loucura. Um dia bateu o desespero e o João Paulo fez, quase fez, uma besteira. Ele tentou acabar com a própria vida. E claro, que o que já tava ruim acabou piorando mais ainda, porque ele deixou a família inteira assustada. Foi um terror pra família. Olha o que que ele tentou fazer. Foi quando eu falei pra ele que eu vim embora. Ele pôs no pescoço e tentou se matar. E aquilo me espantou muito. Aí a fuma, ela ficou apavorada. Ela não me chamou, gritou, eu fui lá ver o que que era. Quando eu vi aquela padrinho, pelo amor deus, pá, que saiu, não quero mais ver isso, não. Eu fiquei chocada, né, porque eu não esperava isso dele, que ele era capaz de chegar a esse ponto, né. Eu acho que não precisa disso. Precisa disso. Então uma pessoa dessa que faz isso, ele é capaz de fazer isso com qualquer um. Pra mim, ele só fez santagem pra ela. O que que você tentou fazer? Ah, no dia do desespero, né, assim, sem ela, sem coisa, aí bateu e eu tentei. Tentou tirar tua vida? Sim. Eu tentei tirar minha vida. Depois eu... Tocou no meu coração. Eu sei que... Eu parei um pouco e pensei... Que eu tava agindo errado. Tudo isso por causa da saudade. Sim. Tudo isso por causa da saudade longe delas. Você promete que você nunca mais vai tentar fazer uma loucura dessas? Nunca mais eu vou fazer isso. Independente de você não ter a sua mulher de volta, eu não sei o que vai acontecer hoje, tomara que ela esteja aqui, mas se ela não tiver, você vai ser pai da sua filhinha pro resto da vida. É, vou sim. E ela precisa de você. Então, nunca mais tenta fazer isso. Nunca mais. Pensei muito, né, Rodrigo? Pensei muito também na vida. Pensei muito nelas também. Minha filha bastante também. Se tivesse acontecido isso, o que será de minha filha? Eu ia pensar mais na frente. E aí a Juliana começou a ficar com mais medo ainda das suas atitudes depois que você tentou tirar a sua própria vida. Acho que sim, que ela é um pouco meia nervosa, ela, né? Acho que ela ficou mais com medo ainda. Então, se ela estiver aqui atrás e tomara que ela esteja aqui atrás, eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera ali e você vai imaginar que ela está ouvindo você. Que a sua Juliana está aqui atrás. E aí você vai abrir o teu coração e você vai falar tudo o que você está sentindo. E vai pedir a tua esposa de volta. Problema todo mundo tem. A gente precisa resolver e se amar mais. E unir as famílias desse país. Verdade. Fala com ela aí. Juliana, eu tô aqui hoje que eu não falei pra você que eu ia provar pra você que eu nunca traí você. Que eu posso ter sido tudo, mas eu sempre amo você muito, minha filha. E eu... você não esperava que eu ia provar pra você desse jeito que eu nunca traí você. Sempre te respeitei muito. Sempre dediquei... Que eu falava mesmo pra você que eu sempre dediquei muito a você e a minha filha. Por isso que eu tô aqui hoje. Que eu te quero de volta. Eu nunca traí você nem pensamento. E eu te amo muito. Você e minha filha é tudo pra mim. Quem aqui perdoaria ele? Por favor, levanta a mão. Quem perdoaria ele? A grande maioria, né? A grande maioria. Quem não perdoaria ele? A maioria das mulheres da minha plateia te perdoariam. Acreditam que você não traiu. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te julgar. Mas tomara, de coração, de coração, tomara que ela esteja aqui atrás. Posso abrir o telão? Pode abrir. Posso abrir? Pode. Posso abrir, plateia? Pode abrir. Solta. Pode abrir. Até amanhã.